Música Falou rapazes, olha a beleza Vamos ver aqui, sejam bem-vindos A mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui Acho que o nosso quinto ou sexto episódio De A Lenda dos Campeões E bom galera, no último episódio A gente teve 50 minutos de vídeo Então se você perdeu, corre aí no canal E confere, beleza, porque mano Teve 50 minutos de vídeo Eu não sou trazer mais vídeos de 50 minutos Se vocês quiserem Se vocês quiserem, mano Deixa um like nesse vídeo e no vídeo passado Quem não deixou no vídeo passado Vai lá e deixa o like Porque muita gente esquece Se cada pessoa deixar o like Me ajuda demais mesmo Então já deixa o like Se você gosta Se você quer que a série continue Porque se não deixar Não vai continuar Bom, o que a gente viu no episódio passado A gente fez essas máquinas de pokebolas Bom, é muito mais fácil A gente fazer pokebolas agora Muito mais fácil Bom, deixa eu guardar isso daqui Eu dei uma mineradinha, velho Eu dei uma mineradinha em off Tipo, eu minerei no vídeo passado Mas eu minerei um pouco em off também Porque eu não gosto de ficar Mostrando minerando toda hora Tá ligado? Eu acho que não é tão legal Entendeu? Bom, eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer algumas ultra balls aqui Aqui assim Beleza Só deu 4 Vou ter que fazer mais coisa Vou fazer aqui mais uma fornalha Aqui, beleza Deixa aqui Deixa isso daqui queimando Tem um Voltorb aqui perto Me enchendo o saco, velho Me enchendo o saco Tem um verde cozinhado? Não Eu vou fazer mais uma fornalha então E deixar as verdes cozinhando Eu quero fazer bastante Dusky Ball Tá ligado? Eu quero fazer muita Dusky Ball Aqui Deixa aqui e deixa aqui Beleza Bom, deixei bastante ferrinho queimando aqui também Mas bom Qual que é o objetivo do vídeo de hoje, galera? O que eu quero começar a fazer com vocês aqui? Eu quero começar a bridar os pokémons Bom, como assim bridar os pokémons? Quando você pega um pokémon, por exemplo O Hunter O Hunter aqui, ó O Hunter Se eu quiser, tipo, fazer esse Hunter aqui Tipo, evoluir ele pro Gengar Pela troca e tudo mais Eu posso fazer, numa boba e tudo mais Mas eu não quero esse Hunter Por quê, ó Se você vir aqui no status deles Ele é Brave Não é a melhor nature do Gengar, tá ligado? E eu quero um Gengar perfeito Eu quero um Gengar perfeito Se eu não me engano A melhor nature Pô, se eu não me engano Não tenho certeza ainda Qual que é a melhor nature pro Gengar Mas eu acho que é a Adamant, né? Porque quase a maioria dos pokémons é a Adamant E eu quero um Gengar perfeito Porque, tipo, eu quero usar a hipnose E deixar ele dormindo E usar o Dream Entre aquele rei Pé, suga a vida do pokémon E tira a vida também, tá ligado? Então eu quero fazer um pokémon perfeito Um Gengar perfeito E pra isso a gente vai precisar Bridar Bom, o que é bridar? A gente já tem um Hunter feminino, né? Uma Hunter Uma Hunter Que é o essencial, né? Porque você não pode ter, tipo Um filho com dois homens, tá ligado? Não no Pixelmon, né, velho? Na FDR você pode ter e tudo mais Mas, mano, no Pixelmon você não pode Bom, então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que construir A nossa máquina de bridging Sim Fazer uma máquina de bridging, velho Bom O que que eu vou fazer? Eu precisava pegar carvão, né, velho? Eu precisava pegar carvão Vou queimar com madeira mesmo Vai, vai com madeira mesmo Na verdade Eu vou fazer uma nova fornalha aqui Uma nova fornalha E vou começar a derreter esse alumínio aqui, ó Eu peguei 13 bauxites Que vai virar o alumínio E por que que eu quero o alumínio? Porque o alumínio eu vou usar pra fazer o PC, tá ligado? Bom Vou ter que ir no Nether agora Sim, vou ter que ir no Nether Alguém tem um portalzinho pra mim, um prestar? Será que alguém aqui na vila tem algum portalzinho Pra mim prestar? Rapidão Eu juro que eu não vou tirar ele do lugar Eu só vou usar Eu vou usar o do Monta Eu vou entrar no portal do Monta Acho que ali Ali tem um portal Então, enquanto as aquelas bauxites A gente vai pegar essa glowstone aqui, ó A gente tá precisando de 4 Mas eu vou pegar um pouquinho a mais Porque também serve pra fazer doce rara e tudo mais Olha o lipão aqui Eu vou dar um tapão na cara dele Olha lá o lipão Olha lá o lipão, malandrão Bom E o que eu tava pensando, galera? Eu não sei se eu vou continuar fazendo o prédio mesmo Eu tô pensando em fazer uma casa mesmo Tipo Uma casa normal Tipo Destruir as pilastras e fazer uma casa normal ali mesmo O que que vocês acham? Comenta aí embaixo se vocês acham legal eu fazer o coisa ou não, beleza? Porque eu preciso Eu preciso saber se vocês querem que eu faça ou não, beleza? Então, mano Comenta aí embaixo O Wolf faz o prédio Ah não, o Wolf não faz o prédio Que daí eu vou pelos comentários de vocês Belezinha, belezinha, belezinha Bom Pelo jeito já vieram aqui no Nether, né? É, a galera tá avançada no rolê A galera tá zica do rolêzinho aqui A galera tá zicosa aqui do rolê Beleza Deixa eu ver aqui Aqui tem Glowstone? Tem Ai Beleza Vamos pegar essas daqui mesmo 2, 3, 4, 5, 6, 7 Beleza Aqui Vamos pegar bastante Glowstone Que a gente ia deixar guardado, né, mano? Glowstone usa pra bastante coisa no Piximon Pra fazer doce raro Tudo bem que eu não quero evoluir meus Pokémon com doce raro Porque ele perde status, né? Beleza Já pegamos 41 É mais que o suficiente É mais que o suficiente Será que eu morro? É, morro É, bom Eu vou vir aqui, beleza Não perdemos nossos itens Belezinha, belezinha, belezinha Cara, deixa eu ver A gente tem um água aqui pra mim me jogar Pra mim não morrer, né, mano? Eu não quero morrer de novo Vamos morrer de carpa Oi, Madcar Tudo bem com você? Beleza Bom Deixa eu ver isso daqui Como que tá Beleza Eu precisava de bastante preta, né, velho? É assim que faz? É Beleza Eu vou deixar aqui, então, fazendo 36 partes Agora eu vou dividir isso daqui Vou dividir isso daqui Aqui Aqui tem coisa? Não Precisa pegar mais carvão, velho Mais carvão vai ser essencial pra mim Bom, beleza Bom, fizemos aqui O nosso minério de alumínio, né, velho? Bom Infelizmente Quebraram a nossa bigorna, né, velho? Então a gente vai ter que fazer Outra bigorna Outra bigorninha Que quebraram a nossa Vou deixar aqui no meio da casa mesmo E eu perdi o meu bastãozinho Nosso machadinho Nosso machadão de ouro Cadê minhas madeiras? Aqui Aqui Beleza Agora eu vou fazer Assim Beleza E vou macetar, mano Vou dar uns marretão aqui Nesse alumínio aqui Pra ele Opa, não Não, não Cá picareta, né, Wolf? Será que vai? Vai, 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 vai É assim mesmo Beleza Vai demorar bastante Pra fazer isso, mano É bem Chato Olha lá Tem que macer Olha lá Ele vira o nosso Aluminium Plate Ele é bem chatinho De fazer, mano Ele demora muito mais Que a pokebola, velho Tipo, ó Ele tem que amassar 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 Aí ele vira o quadradão Vira o quadradão Aí, beleza Aí a gente precisa de quantas? Seis Já foram dois Já foram dois Nossa, mano O barulho das máquinas de pokebola São muito altos, né, velho Muito altos Meu Deus do céu Beleza Vamos macetar aqui Maceta Maceta Beleza E bom Eu tava estudando um pouco de breeding, galera Porque, tipo Eu sei um pouco Mas eu não sei, tipo Tudo, assim, tá ligado? Eu não sei tudo Eu tirei algumas dúvidas com o Montalvão também Sobre breeding, tá ligado? E eu tô estudando um pouquinho Eu tava perguntando pro Monta Tipo, o seguinte Se eu quero um Tipo assim Um Chi Um Gengar Um Ghastly, na verdade, né Que ele vai nascer Ghastly Ele não vai nascer Gengar Eu quero um Ghastly, tipo Com nature, tipo, sei lá Adamante, por exemplo Como que eu pego? Ele falou assim Bom, se um dos pais Se um dos pais Tem a nature que você quer É muito mais fácil, tá ligado? É só você colocar um item na mão do pai Ou da mãe Não sei De quem tiver o negócio, tá ligado? Que... E o pai ou a mãe que tiver o item na mão O filho vai nascer com a mesma nature, tá ligado? Porém, eu não tenho um Ghastly adamante Eu não sei se é o adamante mesmo Que é a melhor nature pra ele Se eu não me engano é Se eu não me engano é A melhor nature pro Gengar É adamante o mesmo Então vamos fazer aqui Isso daqui agora Preciso das minhas headstones Aqui Como que eu faço isso daqui? Beleza Eu vou ter que colocar Quatro Assim Beleza Aí aqui Eu Completo com Headstone Beleza A gente precisa Headstone lamp Beleza Beleza Feito a Headstone lamp A gente precisa de vidro 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 Cadê a minha pá? Tô sem pá Tô sem pá Vai ser na mão mesmo Vou pegar na mão mesmo o bagulho Pegar na mão mesmo Fazer o que? Fazer o que? Quem não tem É um casco com gato, né? Beleza Vamos pegar aqui Algumas areinhas Já tá bom Já tá bom Já tá bom Já tá bom Beleza Vamos vir aqui Na nossa Kazuyabunutsu Não é bonitinha não Tá feinha ainda Beleza Pegando bastante Iron Vamos deixar cozinhando Aqui, né? Beleza Revisão lamp Nossa, falta queimar Esses vidrinhos aqui mesmo Bom Enquanto isso Eu vou vendo como que tá A nossa fábrica de pokebola Aqui Olha Olha só O bagulho tá bom, hein Mano O bagulho tá bom, mano O bagulho tá bom mesmo, velho Beleza Eu vou fazer uns Iron Discos agora Aqui Nossa, dá pra foda de uma vez Tem que ficar vindo toda hora aqui Aqui Vai pro lado Beleza Bom Eu quero fazer bastante Ultra Ball também, velho Eu quero fazer bastante Ultra Ball Cadê as minhas apricorn? Será que já era? Vou colher um pouco mais Então de Ultra Ball aqui, velho Vou colher um pouquinho mais De 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 coisinha Vou colher Hum, duro que a noite Ela não nasce, né, velho Eita Eu e o Lipão não serve Vou falar Lipão Vamos dormir Eu vou falar pra ele Será que ele quer dormir? Se ele quiser dormir Eu vou lá pra cima Dormir Será que ele tá no server? Eu não sei Mas tudo bem Tudo bem Beleza Enquanto faz isso Tá fazendo bastante Ultra Ball A gente Eu podia aproveitar Que tá fazendo Tipo Tá a noite E tô fazendo Ultra Ball Pra ir pegar Pokémon A noite, né, velho Mas no momento não Ainda, ó Fiz aqui, ó 16 Ultra Ball Beleza Vou guardar aqui, ó Isso, vou guardar aqui Isso, vou guardar aqui Acho que o Lipão Não tá ali, não Beleza Deixa aqui dentro Deixa aqui dentro Tudo aqui pode juntar Beleza Beleza Tudo certo Aqui que tinha Aqui não tinha nada Beleza Bom Vou deixar aqui Então Um pouquinho Queimando aqui As partes de baixo Queimando aqui, ó Vou deixar tudo aqui Eu vou deixar aqui também Vou deixar aqui também Vou guardar esse Iron aqui agora Que eu não vou precisar Eu precisava pegar bastante Apricorne, velho Eu precisava pegar bastante Apricorne Bom Tá Hum Isso daqui eu vou usar depois Tá Aqui eu tava esperando fazer mesmo Os vidros, né Os vidros Nossa, tem 30 Iron aqui Beleza Beleza Agora é simples Só a gente vir aqui Só a gente vir aqui E fazer o negocinho Ó, o Montalvão Entra no server Ó, Montalvão Seu maldito Beleza Cadê os meus Coisas Eu guardei Aqui, ó Aluminum Plate Aluminum Plate Agora a gente vai pegar E vai colocar aqui do ladinho Ó Tum 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 Boa Fizemos o nosso PC Aqui, galerinha Bom Aí você me perguntou Por que você fez um PC, velho Por que você fez um PC? Por quê? Por quê? Por quê? Como que eu vejo aqui Tipo, os negócios Eu não lembro o nome da máquina de breeding, mano Deixa eu pesquisar aqui na internet Como que é o nome da máquina de breeding? Eu não lembro o nome dela Será que se eu escrever breeding não vai? Não, não é Não é Hum Beleza Tenho que fazer um vaso de planta Como que eu vou fazer um vaso de planta? Fazer um pistão, né? Piston Que é com Simples, né? É assim Iron no meio Redstone E pedregulho Boa Boa Fizemos o nosso pedregulho Vamos dar um EA e monta Vamos dar um EA e monta pra ele Beleza Agora a gente precisa do vasinho de flower Eita Infelizmente Depois eu parou de gravar Bom Vou precisar de tijolo Vou precisar de tijolo Vou precisar de Atrás de tijolo Galerinha Tijolo 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 Beleza Deixa eu fazer aqui uma pazinha Ok Agora vou atrás de tijolo Bom Aonde que tem tijolo, galera? Tem tipo no fundo dos rios, né? No fundo dos rios A gente precisa de três tijolinhos Eita, eu ia pular Ah, consegui pular Beleza Vamos vir por aqui Ver o que a gente consegue fazer Não Ok, então Ai, meu Pão, meu E o monto Beleza Ahm Eu precisava de Coisas Será que tem? Aqui, mano A malanda A malanda tinha falado Que ela tinha rapelado Todos os tijolos aqui de perto, né? Ela falou a maldita Tinha rapelado Todos os tijolos aqui de perto Onde já se viu? Onde já? Ah, entendeu? Entendeu? Eu pedia Eu não preciso de tanta coisa, né? Tanto Tanto tijolo Ah, mano Tudo pelos nossos pokémons perfeitos, né, mano? Tudo pelos nossos pokémons perfeitos Mano, eu vou querer fazer Todos os meus pokémons perfeitos Bom O Gengar vai ser um pokémon Que com certeza vai ficar na minha equipe, velho Porque, mano Eu tô curtindo demais estudar o Gengar Vê, tipo as coisas boas e ruins dele, tá ligado? Então, mano Ali 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 Aqui Deixa eu pôr um bloquinho aqui Pra eu pegar de cima, né? Aqui Tenta ter minha pazinha Aqui 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 Vou pegar tudo Não, vou pegar tudo Não Aqui Beleza 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 Ótimo Aqui Quebra aqui Pra não deixar feio no server Vamos voltar lá pra nossa casinha Aqui, mano Já vamos conseguir começar a fazer a nossa área de breeding, né, galera? Aqui, mano Eu não sei exatamente se tem que ter, tipo um Como que eu vou dizer, assim Não sei se eu preciso ter uma área Com sol, né, mano? Mas eu acho que tem, mano Porque é ovo e tudo mais Com certeza eu acho que deve ter, tipo Ter uma área com sol Então eu vou fazer igual o Monter fez, mano Se eu não me engano É uma área de 9x9, né? E é isso aí Eu não sei que tipo de bloco eu tenho que ter Pro 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 Ghastly bridar, tá ligado? Pro Ghastly bridar Então, meu Eu vou precisar dessas dicas de vocês aí também Eu vou pesquisar também depois na internet, mano Porque eu não vi certinho Certinho como que bridou Ghastly Eu só sei meio que o básico de bridging Mas, mano Vocês sabem que eu se instruir Eu vou conseguir fazer Então Eu também quero contar com a ajuda de vocês aí embaixo Beleza? Bom, vamos correr aqui Correr aqui Correr aqui Correr aqui Correr aqui Eita Eita Chegamos 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 Beleza Vamos pegar aqui mais um pouco de coisa Eita Peguei aqui um pouco de coisa De apricorn Que a gente tá precisando, mano A gente tá precisando de apricorn Ok Fecha aqui Beleza Vamos pôr pra queimar então agora Esse clay aqui Aqui tem alguma coisa Aqui tem umas partes de baixo Beleza Temos 20 partes de baixo aqui Tem alguma coisa? Não Tem alguma coisa? Não Tem alguma coisa? Não Então vou chequei Mano Aqui então As apricorn Vou pegar um pouquinho mais Porque mano Quero fazer bastante outra bowl também Quero fazer bastante outra bowl Aqui Vamos pegar aqui De dia é o que mais nasce De dia nasce bastante Então se a gente ficar aqui Tipo uns 10 minutinhos A gente consegue pegar bastante apricorn Que ótimo 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 Será que é porque Tá tipo aqui Que não tá pegando Mano Será que é porque Tá aqui embaixo Que não tá crescendo tão rápido Será? Pode pôr aqui 3 3 Pra ver se cresce Mais rapidinho Mano O sol realmente Faz muita diferença Na hora da Da plantação de apricorn Eu não sabia disso Isso eu não sabia Mas é bom saber É bom aprender coisas novas No Pixelmon Ótimo Olha ali que a gente plantou Olha lá Já nasceu aqui Já nasceu aqui Já nasceu Vamos ficar pegando aqui Igual um idiota Igual um idiota Eita Deu uma lagadinha Beleza Nós pegamos 17 aqui Bom Aqui já tá feito Aqui deixa cozinhando Beleza Deixa cozinhando Agora eu vou fazer o seguinte Vou fazer a parte de cima Da Ultra Ball Beleza Vou deixar aqui Vou deixar aqui cozinhando Bom Já fiz o tijolo Agora o tijolo É só eu vir aqui E fazer assim E fazer assim Que a gente faz o nosso vasinho Querido de planta E aí É só fazer o seguinte Isso Isso E isso Que a gente faz a nossa Rant Block Sim A nossa Rant Block Que é Dá uma olhada Dá uma olhada menos Que a nossa máquina De breeding Que é a nossa máquina De breeding Então mano Agora eu vou Pegar essa areazinha Aqui na frente Vou pegar essa areazinha Aqui na frente E vou fazer uma Deixa eu copiar Do monta Acho que é 9 por 9 Deixa eu copiar Do monta Deixa eu ver Cadê Cadê a casa Do safadão Do monta Alvão Ali É com um teto De redstone Óbvio Óbvio É com o teto Com redstone Beleza Quero contar Quantos tem Por quantas Vamos ver Aqui Monta Online Vou dar um tapinha Na bumbum dele Dei um tapinha Na bumbum dele Ó Ele já fez a dele Deixa eu contar Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze É Onze por onze Ai Ai Dei mancada Vou ter que fazer o teaser Vou ter que fazer o teaser Foi sem querer Véio Vou ter que Foi sem querer Mano Juro que foi sem querer Eu vou recolocar Vou recolocar Isso daqui Teaser Põe aqui Uma pedrinha Desculpa Vou dar uma mão safando Desculpa Foi sem querer Foi sem querer Eu só queria contar Quantas tem Só queria contar Quantas tem Tipo mais fácil Eu vou contar por baixo Então um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze 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 por um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Sete Oito Nove Dez Onze Onze Também Beleza Então é Onze por onze Ah Olha o desligueiro do montalvão Acasalando Safadão 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 Eita Beleza Olha o lipo aqui E aí Baldito Tudo bem com você? Eu vou dar um negócio pra ele Vou dar umas das que vão pra ele Só Vou dar umas das que vão pra ele Vou dar um coraçãozinho aqui pra ele Aqui Lipão Safadão Lipão Bem gente boa O cara é bem foda Gosto dele pra caramba Beleza Vamos Vim aqui na nossa casinha aqui agora E fazer A nossa A nossa Como que se diz? A nossa área de bridge É onze por onze Quatro por quatro A gente E zoa Eu tinha que cantar isso É óbvio Tá Então é onze por onze Aquela pedra que o montalvão colocou Tipo não é específico pro bridge É só pra enfeitar mesmo Bem provável Então a gente vai ter que separar uma área de onze por onze Vamos lá Eu vou fazer um negócio bonitinho Tipo a do montalvão Tipo a do montalvão Vamos fazer Vamos fazer Vamos fazer Vamos fazer aqui Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez 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 Ouz Um Dois Três Quatro Ah Acabou as pedras Tem que ir lá buscar Tem que ir lá buscar Vai pedra Vai pedra Vai pedra Aqui tá fazendo no tijolinho ainda Né Ahn Como é o stone Cadê? Aqui Vamos pôr Vamos pôr aqui no tijol E é essa daqui Né Eita Ele fica aí Beleza Bom Vamos acabar aqui a nossa Areazinha Aqui Um Dois Três Beleza Eu acho Se eu não me engano Que tá certo Né Velho Se eu não me engano Eu acho Que tá certo Eu preciso de Terra Da minha pá Aqui Por que que eu preciso de terra? Pra tampar aqui Ó Pra tampar aqui Beleza Bom Eu não sei se eu tenho que ter um terreno certinho Pra bridar aqui Velho Então meu Vai depender de vocês Pra falar aí pra mim O que que eu preciso pra bridar aqui Beleza Porque mano Eu quero fazer um 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 Ghastly perfeito Né velho Um Gengar perfeitinho Aí Que vocês tão ligado que mano Ghastly é zica Né mano Ghastly é zica Bom Deixa eu ver como que tá essa fábrica De pokebola Que que eu Vamos ver se a firma tá a mil Aqui mesmo né Hum Beleza Vamos fazer aqui então Mais coisa Vamos fazer Mais algumas Ultra boas Vou Tem como transformar em pedra de novo Isso daqui Tem Beleza Vou Colocar Opa Boa Boa Tá fazendo aqui Pegar um pouco mais de apricórnio Quero fazer muito mano Quero fazer muito Vamos pegar Pega 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 Quando a gente pega aqui A gente pega aqui também Pega 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 Que é do Duskball mano Não sei se é tipo Sei lá Você acha que eu faço tipo O mesmo nome que eu fizer de Ultraboll Eu faço de Duskball galera O que vocês acham? O que vocês acham? Que eu faço mais Ultraboll Sei lá Não sei Vai depender de vocês Beleza Belezinha 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 Belezura 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 Aqui 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 Beleza Pegamos já Bastante Aqui Ok Beleza Eu vou provar queimar isso daqui já Mano Eu preciso urgentemente ir atrás de carvão Mano Sem sombra de dúvidas Sem sombra de dúvidas Eu preciso ir atrás de carvão Nossa Tá complicado Aqui Beleza Bom Eu vou colocar Aqui Aqui não tem Coisa Aqui também não tem coisa Olha mano Eu preciso ir atrás de carvão Sério Tá me irritando isso já Tira isso E coloca isso Nossa Eu preciso muito ir atrás de carvão Mano Sério Se não me engano Vou ter que fazer outra picareta Vou Dar duas madeiras aí Aqui Aqui Beleza Vou pegar uns carvãozinhos ali Mas bom galerinha A gente fez basicamente Nossa fábrica Nossa fábrica não O nosso negócio Que a gente vai Eita O inventário lotado O inventário lotado Por isso que não tá vindo pra mim Eu jogo isso daqui Beleza A gente Basicamente vai ter que fazer Nossa fábrica Digamos assim Nosso lugar de Brindar os pokémons Mano Porque mano Vai ser uma coisa que eu vou Querer fazer muito Mano Que é Brindar os pokémons Eita Eu não vou sair por aí Pegando tipo Os pokémons Tipo Level alto já Não Eu quero bridar eles Quero fazer eles perfeitos Com nível alto Com tudo alto Tá ligado Então velho Eu vou contar Eu preciso muito Do apoio de vocês Eu sabia que tinha um carvãozinho Que eu que fiz Esse buracão aqui Pegar esse carvão Mano Eu vou começar a pegar todos os carvões Que eu achar Na moral Que tá complicado Mano Tá complicado E bom Pra finalizar o episódio Nada mais nada justo A gente pegar algum pokémonzinho novo Né velho A gente pegar um pokémonzinho novo Eu acho Galerinha Então o que que eu vou fazer Eu vou subir Com essas pedras aqui Que 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 Beleza Eu queria trazer De um De um Larvitar Mano De um Larvitar Sei que a galera vai falar Ah Wolf Mano Toda série você tem Tiranitar Mas mano Eu quero um Tiranitar Mano Eu acho um pokémon muito legal Velho Eu acho um pokémon muito legal Tem algum pokémon Tomando dano aqui Aqui Põe no meio Bom Fazemos mais 14 aqui Que Vou colocar agora Pra começar a bater Aqui Aqui Beleza Beleza Vamos atrás de algum pokémon aqui Vamos atrás de algum pokémonzinho legal Olha Nossa área de breeding Legalzinha Será que lá em cima Não tem nenhum Tiranitar Não tem nenhum Larvitar Aqui Mano Imagina Mano Dá pra fazer um negócio Muito louco Né mano Tava Tava lendo sobre breeding Mano Tipo Dá pra Tipo Ter algumas semelhanças Dos pais Né Por exemplo Se eu bredar um Dragonite Com um Charizard Um Charizard Com Outrage Que era o que o Montavon Queria fazer na dimensão X Né Um Charizard Com Outrage Se eu não me engano Aqui mano É muito AP Velho Muito AP Um Charizard Com Outrage Outrage Pra mim é um dos ataques Mais legais do jogo Mano Na moral Tá Vamos dar uma olhada aqui Ver se a gente não acha Nenhum Deu um pokémonzinho Que a gente queira Aqui Sei lá mano Deve ser legal né mano Deve ser legal Vamos ver Que sentido Ai Cai lá de alto Não sei como Eu não quebrei as pernas Beleza Vamos ver O que a gente pode achar Quero usar as minhas Duskball Que eu já fiz Como que é esse Que pokémon bacana mano Eu quero você mano Eu quero ele Nossa Que pokémonzica Que pokémonzica mano Quero ele mano Quero ele Medchan Por isso eu vou estudar Mais sobre ele Pegamos Não pegamos Aqui Duskball Duskball Que a gente tá A noite Vai aumentar O Achando a gente Pegar ele Vai 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 Pegamos Boa galera Boa Boa Moves Caraca Ele é um pokémon De tudo Olha isso Mano Olha isso Tio Ele tem ataque De fogo De gelo De lutador E normal Mano Tá tirando né mano Ele é quieto Mano Ele é kite Nossa Curte ele Curte ele mano Curte ele mano Curte velho Depois mano Será que rola brindar ele galera Será que rola brindar ele Se eu nem soubesse rola brindar ele mano Pode deixar nos comentários A vontade mano Que mano Esse pokémon aqui é forte mano Eu vou testar ele agora mano Eu vou testar ele agora mano Vai curtir ele mano Nossa Curte ele pra caramba Nossa senhora Ele tem ataque de fogo De gelo Lutador E psíquico Ele é psíquico também Ele é psíquico e lutador mano Que zica mano Ele é tipo um Mewtwo Só não lendário Será Nossa mano Depois eu quero ver isso galera Depois vamos Mano Vamos ver esse pokémon aí mano Na moral Vai que ele é um novo Mewtwo aí pra nós né Aqui Vou pegar esse carvãozinho aqui E isso aí Mas bom galera A gente conseguiu pegar esse pokémon zica mano Eu gostei dele pra caramba E eu espero que vocês tenham curtido também ele aí né mano Aqui mano Gostei dele hein mano Vou falar pra vocês que Curti ele hein Curti ele pra caramba Aqui vamos sair daqui Caraca gostei hein mano Gostei Gostei Que level que você é cara Tem um boss aqui Não não tem Então é isso aí galera Eu espero então que vocês tenham curtido aí Se você curtiu então já sabe Deixa aqui like Tudo que eu perguntei ao decorrer do vídeo Deixem nos comentários que eu vou ler todos beleza E é isso aí galerinha Então eu vou ficando com esse vídeo por aqui Eu espero então que vocês tenham gostado Se você gostou sabe Deixa aqui like Aqui embaixo que é muito importante pro vídeo E para o canal beleza Se inscreve no canal se você não for inscrito E me segue lá no Twitter No Instagram e no Snapchat Tem moro? Então é isso aí galera Um beijo pra vocês Um abraço Tchau 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 Tchau